Ah, a gente já me transportou para o negócio aqui Mas eu queria ter pegado aquela com a bomba, mas tudo bem Vamos tentar pegar aquela antes de enfrentar eles Se eu consigo Confirma Olha o Clyde ali Oh, meu Deus, a King Star Nossa, eu não vou ter esse pokémon Olha Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Okay, deixa eu derrubar. Então, esse aí é o melhor. É assim mesmo. O que é isso? E aí O inglês é muito bom Salve, Magnanga Beleza, mano? Haha Nossa Pelo menos 2-0 Ele é bem vindo aí, mano Let's carry on Não vou deixar... Então se ele for mais rápido E aí Deixa eu ver se consigo pelo menos não botar ele Mas se ele der um golpe Terra Terra Tô adorando o jogo, mano Sério, é demais Haha Ah, backpost Sério Hum 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 Boa 3-0 Mesmo jogando no emulador eu tô no meia-dex Cacei Shami pra cana Aí sim, Magnanga Que da hora, mano Cara Com o One Relay pra mim não dá pra brincar, mano Mano, talvez eu mande o dash, cara Mesmo Pode ser Aí sim, mano Pra completar a deck sem usar hack eu zerei os dois, acredito Aí fica comigo não Nossa Aí dá pra trocar com o emulador? Sabia não, mano Joga, pô, é bom da hora Haha Vamos dar o backup Ah, cara Não vai me ferrar não, irmão Nada, mano Jogo o Pukumon desde 1996 Eu sou um macaco velho, mano, acho que dá hora demais, aqui é a hora de botar, mano. Mano, eu consigo matar com esse bicho, mas... preciso muito de garantia, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui... Ah, dá pra fazer isso aí mesmo. Nossa, é minha franquia favorita também, mano. Acho da hora demais, algumas versões eu não joguei, quero voltar a jogar, mas... Ah, é minha franquia. Um, eu vou construir um auxílio. Ah, eu vou construir aqui também. Bem, eu vou construir um auxílio. Ah, você não fez isso, isso aí? Não, não é isso aí, não é? Não tem que usar... Só me dar um Rage Fist agora, eu vou ferrar. Não, não vou mentir, não. Não, não. Playboy vai. Só que eu aqui na Lark, que eu estou precisando usar aqui com a mão esse cara que dá no título, deve comprar tudo. Tô vendo uns que dá uma raipe esse tipo de jogo, só que eu não sei nada, não pensa bastante. Tá bom de jogo da hora, o Switch tá aparecendo ali, o CC Switch também. Mas da hora demais. E se for saindo pra parceria da Microsoft sair, né? Talvez COD venha pra cá também. Mas é massa demais o jogo, o Compense. Um monte de jogos emblemáticos, né? Eu juro que eu queria me dar Battle Pass, né? No Dash Game. Olha o filho da mãe, maluco. Ah, pelo menos ele diminuiu a... Pô, não dá pra eu tentar então. Vou dar um Hyper Coach no Dash Game. Provavelmente ele vai dar mais um. E vai diminuir a velocidade dele. Ah, ah. Desperar por isso não. Ferrou. Atacamento eu tenho. Agora ele pode me dar Knockout. Ah. Ah, agora ele vai darçar um... Eu não sei. Eu não sei. Eu sou rápido. Amaricard é legal. Ai, eu não sei. Não tem coisa, né? Não, olha que sorte, deixei aqui Parece que não pode não ponte algo mesmo Deixa eu ver Com certeza vai nocantar o Gardevoir Talvez eu não pontei o Armarut e o Gardevoir Pega Pokémon, mano, joga competitivo, tá valendo a puna E esse foi uma boa Ah, My Horse Closher é o que... Olha o que sobreviveu Olha só isso Isso aí já me deu muito a game Defensão, isso aí eu uso Aham Nem que mate, tá tudo bem agora Mas é da hora, mano Não é mais difícil que nem antes, não Vale a pena Vale a pena Pode ser da puto, mano Ó Mano, eu quero ficar com uma vida baixa Não é possível não É, talvez Leva 12 de nenhuma velocidade Pelo menos, né? Ah 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 Sam Ah 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 É mais rápido que o Garkon, filha da mãe. Eu acho da hora demais, mano. Tem um brasileiro que tá bom também. Já tem uns spoilers da história desse jogo? Tem algumas, mano. Vou te mandar. Ah, não. Não vou ter feito isso. Ok, Harry. Não vou ter. Não vou ter. Não posso ter chance. Ae, boa. Gerd Voar. Gerd Voar não perdoa, mano. Eu tô seguindo um passo a passo, mano. Não quis pegar aleatório, não. Mas assim, as três vertentes da história do jogo me chamaram muito a atenção. Achei bem legal. Agora aqui só falta Liga Pokémon e depois rebatalhar e área zero. E os Lengares, né? Vou dar um ano e meio para o gol. Um, cinco. Coitados. . . . Se inscreva no canal. 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 Então, mano. A parte do Warven é muito triste, né? Mas... Valeu, mano. Prazer conhecer aí, mano. Tamo junto. Olha a cara dele. E aí, vai dar merda. E aí, vai dar merda. E aí, vai dar... E aí, vai dar... E aí, vai dar... Mãe.